De movimentada no centro de treinamento, anúncio de uma saída e de uma chegada. Eduardo Ferreira não é mais diretor de futebol. Pensava em fazer isso no final do ano, em dezembro mais precisamente, mas por alguns motivos, principalmente como foi conduzida a negociação do novo treinador, preferi me afastar. Minutos depois, nessa mesma sala, Oswaldo de Oliveira foi apresentado. O objetivo mais urgente do técnico é tentar levar o time para a Libertadores no ano que vem. Nós vamos tentar fazer com que a equipe que vem melhorando, que vem desenvolvendo bem, que a equipe consiga alcançar esses objetivos. O Corinthians está um ponto atrás da zona de classificação. Essa é a terceira passagem de Oswaldo de Oliveira pelo clube. A primeira foi a mais vitoriosa. Ele era o comandante do time nas conquistas do Brasileirão de 1999 e do Mundial Interclubes no ano 2000. Eu estou aqui de corpo e alma emocionado de estar voltando a essa casa. A estreia de Oswaldo de Oliveira do Corinthians vai ser domingo e Itaquera contra o América Mineiro. Hora da previsão do tempo.